Vamos para Londrina Vista pelo olhar do londrinense que conhece a cidade como ninguém e esse é você que está aí do outro lado me vendo todos os dias. Você pode deixar o seu recado no meu Facebook, é muito fácil participar desse quadro. Se você ainda não fez, curta a minha página no Facebook. Você vai lá onde procura os amigos, coisas, coloca lá essa coisa, Léo José TV, sem acento, tudo emendado, vai aparecer essa foto, você clica na foto, abre a minha página e clica em curtir. Mas não é a publicação, é curtir a página, tá bom? Aí você já pode postar o que você quiser. Se for uma reclamação, nome da rua, em frente ao número tal, bairro tal, cidade tal, várias fotos, entendeu? Sempre com a máquina nesse sentido. Pessoal, tira com a máquina em pé, você vai ver hoje que fica feio no ar. Fica feio no ar. Tira com a máquina assim, ó, no formato da televisão, tá bom? Faça como o JF Rosa, que postou fotos do Jardim Botânico de Londrina, onde ele detectou falhas na estrutura do local, que tem pontos que acumulam água e pode se transformar em criadores do mosquito da dengue. Esse aí tá certo, tem areia dentro, alguém jogou. Esse aí, ó, é o ferrinho da cerca, aquele balaústre de ferro da cerca, tá com água. Então, estão destampados esses canos e a iluminação do piso também está com armazenamento de água. Eu encaminhei o caso para o coordenador da região metropolitana de Londrina e para o setor de endemias da Secretaria de Saúde de Londrina. É importante dizer que aquele ferrinho, ele tem uma tampa de plástico. Não é o governador que vai lá tirar, viu? Não é o coordenador da região metropolitana, não é o diretor do parque. Esse aqui tá com areia dentro, ó. É o mínimo que tem que ter, né? Tem que ter areia para não acumular água. Isso aí é vândalo, é curioso que vai lá tirar aquela tampinha de plástico, sabe? Porque a gente sabe que isso aí vem com uma tampa. Mas de qualquer forma, e dá a impressão até que é a cola da tampa que tá aqui, ó. Tô enganado, Serginho? Ajuda aí. É a cola, né? É a cola, o cara tirou a tampinha mesmo com a cola ali. De qualquer forma tem que ser resolvido, né? Nós encaminhamos... Aí, ó. Tá vendo, ó, que tem tampinha? Ó, tampinha, 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 tampinha. Diz que tem vários lá que estão assim, ó. Mas é vândalo, né? Cara curioso que vai lá para retirar. De qualquer forma, estão avisados, né? E a dengue é um problema seríssimo. Numa tampinha de garrafa, numa casca de ovo é suficiente para o mosquito botar o ovinho ali, tá certo? Aquele que lova reclama dos buracos que tomam conta da rua dela. Olha para você ver como eu falei, ó. Se a foto fosse deitada, ficaria melhor no ar, ó. Tá bom? Ainda aí porque o Funk deu uma puxada nas fotos. A rua dela é a Carlos Alberto Franco Lichite. Próximo ao 433, no Ilda Mandarino. Tá toda esburacada. Foi encaminhado para a Secretaria de Obras e para o pavilão, né? Vamos aguardar aí, ver se o pessoal toma providências. Aproveitar que o prefeito saiu para olhar, né? As coisas que estão sendo feitas na cidade, nesse carnaval. Seria importante também, prefeito, olhar as que não estão sendo feitas, né? Mas é válido. A gente acha até louvável que o prefeito tenha aproveitado esses dias de prefeitura fechada para avaliar a qualidade do serviço que está sendo feito na cidade. Seria importante a senhora avaliar o tapa-buracos, que é uma nojeira, viu, prefeito? Uma nojeira, muito mal feito. Que Deus que me perdoe. Mas, de qualquer forma, tá aí. Vamos aguardar o momento de isso ser arrumado. Tem ruas piores, bem piores, que a gente mostra aqui. Mas o problema... Meu pai dizia assim, meu pai dizia assim, que cada um sente o aperto do sapato no próprio pé. De repente, você está numa rua cheia de cratera, mas o outro acha a rua dele que tem uma meia dúzia de buraquinho um problema mais sério do que o seu. Por quê? Porque ele está vivendo ali. Então, a gente tem que dar atenção para todo mundo. A Julieta Mangabeira, essa é para acabar. Reclama que ontem a filha dela foi ao pronto atendimento municipal em busca de uma consulta e depois de nove horas de uma espera que já havia durado das oito da manhã até as cinco da tarde, o marido da mulher resolveu, segundo a Julieta, perguntar o porquê da demora. Segundo a versão da Julieta, isso aí são imagens de arquivo, tá? Essas pessoas que estão ali não têm nada a ver com isso, são imagens de arquivo. Segundo a versão da Julieta, a atendente deu pouca atenção ao rapaz, ao marido, e ainda por cima chamou a guarda municipal. A Julieta fala o seguinte, que os guardas agiram com excesso e deram uma gravata no gerro dela e tiraram ele arrastado do pan. Como se não bastasse, teriam proibido o marido de acompanhar a esposa durante a consulta. A denunciante diz que tem seis testemunhas que confirmam que o rapaz não fez nada demais. Ele registrou um boletim de ocorrência e vai tocar o caso aí pra frente, viu? Para completar, a Julieta diz que a saúde está um caos e que se arrepende, palavras dela, não sou eu que estou falando, e que se arrepende amargamente de ter votado no atual prefeito. É o direito que ela tem de expressar o que ela sente aqui no programa. A TV Tarobá, não é o Léo José, não. É a TV Tarobá que dá essa liberdade, tá? Então tá aí, eu encaminhei para a Secretaria de Defesa Social e para a saúde. Até agora, coisa de minutos atrás, não tinha vindo a resposta. Se vier até o final do programa, a gente retorna a esse caso. E eu quero convidar você para ver os vídeos do programa no www.tvtarobá.com.br barra Londrina, barra Tempo Quente. É desse jeito. Se você colocar desse jeito aqui, ó, que tá aqui embaixo. Se você colocar desse jeito no seu navegador, você vai parar na página do Tempo Quente lá na TV Tarobá. tvtarobá.com.br barra Londrina, barra Tempo Quente. Lá tem os vídeos do programa, tá bom? Tchau, tchau.